Eu não entendi seu jogo E feito um bobo apostei nesse amor Você me quis mas não queria sério O seu critério era pegou, largou Me apeguei, eu sei, não tive culpa Alimentei esse meu sofrimento É que a saudade vem e não faz curva Eu tô na zona de rebaixamento Meu coração amador Não deveria mais ele te amor Não deveria mais ele te amor Meu coração amador Não deveria mais ele te amor Não deveria mais ele te amor Eu não entendi seu jogo E feito um bobo apostei nesse amor Você me quis mas não queria sério O seu critério era um pegou, largou Me apeguei, eu sei, não tive culpa Alimentei esse meu sofrimento É que a saudade vem e não faz curva Eu tô na zona de rebaixamento Meu coração amador Não deveria mais ele te amor Não deveria mais ele te amor Meu coração amador Não deveria mais ele te amor Não deveria mais ele te amor Não deveria mais ele te amor Meu coração amador Não deveria mais ele te amor Não deveria mais ele te amor O bagaço morra O bagaço morra O bagaço morra E o chão ser beijo morar de Uibair Estorado O bagaço morra E o chão ser beijo morar de Uibair Estorado E eu chorei quando disse Que o nosso amor morreu E pior que dor de chifre Foi o seu adeus Que pena que acabou A gente não vingou Eu amei valendo e não valeu a pena Eu te dei meu céu, tu tirou o meu chão Vaqueira deu de espora no meu coração Ô saudade que eu tô de tu Do teu cheiro, teu beijo, teu I love you Ô saudade pra doer da gota Enquanto pinga meu olho vai pinga pra boca Ô saudade que eu tô de tu Do teu cheiro, teu beijo, teu I love you Ô saudade pra doer da gota Enquanto pinga meu olho vai pinga pra boca Chega pra cá, rapaz, rapaz, rapaz Deixa com nós, vai que morar Olha o balanço, vai E o chão cê tem O Brasil e o país Estorado Eu chorei quando disse Que o nosso amor morreu E pior que dor do chifre Foi o seu adeus Que pena que acabou A gente não vingou Eu amei valendo e não valeu a pena Eu te dei meu céu, tu tirou o meu chão Vaqueira deu de espora no meu coração Ô saudade que eu tô de tu Do teu cheiro, teu beijo, teu I love you Ô saudade pra doer da gota Enquanto pinga meu olho vai pinga pra boca Ô saudade que eu tô de tu Do teu cheiro, teu beijo, teu I love you Ô saudade pra doer da gota Enquanto pinga meu olho vai pinga pra boca Ô saudade que eu tô de tu Do teu cheiro, teu beijo, teu I love you Ô saudade pra doer da gota Enquanto pinga meu olho vai pinga pra boca Ô porra, Zé! Valeu, Zé! Amor, Zé, rapaz! Diferente, vai de moral Tamo junto, Zé! Ô bagaço, bora! Olha o balanço! Pra cima, vai! Tchau! Ô Rossel! Tchau! Ô ruído, bom, rapaz! Vamos embora, rapaz! Isso é fogo imoral, o Raquel chegou Chegou o fim de semana, vou sair pra forrosar Pega uma vaquerinha e começa a balançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Garçom, desce mais uma que hoje eu vou me embriagar Cem por cento off, nada de stories Ninguém vai me encontrar, nada vai me atrapalhar Pega uma vaquerinha e começa a ficar feliz Você sabe, você sabe Essa dança vai ficar no Brasil aí, vai, assim ó Vai, a dancinha livreira, vai O bagaço bom Pra cantar comigo, o raquerinho Maria Alves E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado Chegou o fim de semana, vou sair pra forrosar Vou pegar um vaquerinho e começa a dançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Garçom, desce mais uma que hoje eu vou me embriagar Cem por cento off, nada de stories Ninguém vai me encontrar, nada vai me atrapalhar O bagaço bom O bagaço bom Oh, minha raquinha, minha testora Eu tô valiosa, hein? Oh, bagaço, amor Isso é flag moral Vai, Raquel! Vamos embora, menino! Bora balançar, vai! Hoje eu tô de boa Hoje eu fico bebo As novinhas chegando Hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha Arrasto pro salão A poeira subindo Aumento o paredão Hoje eu tô que tô Hoje eu fico bebo As novinhas chegando Hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha Arrasto pro salão A poeira subindo Aumento o paredão Forró no interior Vai chamando Na bota A rocha A rocha A rocha A rocha que elas gostam Forró no interior Vai chamando Na bota A rocha A rocha A rocha que elas gostam A rocha que elas gostam A rocha A rocha A rocha A rocha que elas gostam A rocha A rocha A rocha que elas gostam A rocha que elas gostam A rocha A rocha que elas gostam A rocha A rocha que elas gostam A rocha que elas gostam A rocha que elas gostam Do meu amor A rocha que elas gostam 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 Ela gemeu quando eu botei dentro O catucada não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro O catucada não tapa no vento Isso é fogo imoral Isso é fogo imoral O bagaço bom É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente As novinhas salientes Fica loucão e se joga na gente É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente As novinhas salientes Fica loucão e se joga na gente Vai com o bumbum tanta Vem com o bumbum tanta Vai mexe o bumbum tanta Vem desce o bumbum Vai com o bumbum tanta Vai mexe o bumbum tanta Vem desce o bumbum tanta Vai com o bumbum É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão e se joga na gente É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão e se joga na gente Vai, vai, bum, 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 tam, tam Vem com o bumbu, tam, tam Vai, mexe o bumbu, tam, tam Desce o bumbu Vai, mexe o bumbu, tam, tam Vem com o bumbu, tam, tam Vem com o bumbu Vai, mexe o bumbu, tam, tam Vem com o bumbu, tam, tam Vai, mexe o bumbu, tam, tam Vai, desce o bumbu Vai, mexe o bumbu, tam, tam Vem com o bumbu, tam, tam Mexe o bumbu, tam, tam Vem com o bumbu E o chão cedei, o moral de Uibaí, historiado Isso é fogo imoral Olha essa pancada aí, ó, vamos embora, vai Vinte moreni, sete, fazia morena aqui Vinte moreni, sete, fazia morena aqui Quinze minutos de sentado, faz com você esse hino De quinze minutos de sentado, faz com você esse hino Morena, eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho, vou fazer Morena, eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho, vou fazer tu delirar Vinte moreni, sete, fazia morena aqui Vinte moreni, sete, fazia morena aqui Quinze minutos de sentado, faz com você esse hino De quinze minutos de sentado, faz com você esse hino Morena, eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho, vou fazer Morena, eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho, vou fazer tu delirar Vinte moreni, sete, fazia morena aqui Vinte moreni, sete, fazia morena aqui Quinze minutos de sentado, faz com você esse hino De quinze minutos de sentado, faz com você esse hino Vinte moreni, sete, fazia morena aqui O bagaço do ar, a raqueira O cajueiro me faz um favor Vem tá lá em casa e diga o meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho porque ela me deixou Deixei meu gato, cavalo e a cela Pelo sertão vivo a procura dela Eu bebo e chore o meu coração Tendo alucinação só batendo por ela Oi cajueiro me ajude aí Não deixa eu me acabar assim Pois tem a pena do meu coração Que não bate, mas não tá só um pedacinho Pois tem a pena do meu coração Que não bate, mas não tá só um pedacinho O cajueiro me faz um favor Vem tá lá em casa e diga o meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho porque ela me deixou Deixei meu gato, cavalo e a cela Pelo sertão vivo a procura dela Eu bebo e choro e o meu coração Tendo alucinação só batendo por ela Oi cajueiro me ajude aí Não deixa eu me acabar assim Pois tem a pena do meu coração Que não bate, mas não tá só um pedacinho Pois tem a pena do meu coração Que não bate, mas não tá só um pedacinho Isso é o Rocker Frague do Arói Rapaz, vamos embora Que não bate, mas não tá só um pedacinho Que não bate, mas não tá só um pedacinho Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escreve cartas, eu já escrevi Manda recados, também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo, não vou dar Se você quis só me dar um castigo Já chega, amor Já chega, amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escreve cartas, eu já escrevi Manda recados, também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo, não vou dar Se você quis só me dar um castigo Já chega, amor Pode voltar Pode voltar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto